Aplausos Aplausos Já tens mais duas batalhas, não é? Aplausos 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 Só as lembranças que dóem ou fazem sorrir Aplausos 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 de quem nenhum nome lembra-me ouvi são emoções que dão vida à saudade que trago aquelas que tive contigo e acabei por perder há dias que marcam a alma e a vida da gente e aquela em que tu me deixaste não posso esquecer a chuva molhava-me e o rosto gelado e cansado as ruas que a cidade tinha já eu percorrera ai meu choro tomou-se o perdido gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva há instantes morreram a chuva a chuva ouviu e calor meu segredo à cidade e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade lá alegre a saudade ses para a saudade se para que não se a saudade o o o Abertura